Olá pessoal, aqui quem fala é o Marques, mais um vídeo aqui do canal para vocês. Antes de eu começar o novo conteúdo, primeiramente agradeço a todos que acompanham o canal, que deixam aqui o seu like e que compartilhem os conteúdos. Se você não é inscrito, inscreva-se e acompanhe sempre as novidades. Agora eu vou apresentar as escovas premium da Mucoff, que são para uso geral, tanto para ciclismo, como motociclismo ou até automobilismo. Para quem não conhece a Mucoff, a Mucoff é uma empresa da Europa, na qual ela fabrica lubrificantes, desengraxantes, possui tecnologias para correntes de alta performance e possui também produtos para motocicletas, bicicletas e também para automóveis. As escovas hoje da Mucoff, que estão aqui na embalagem, elas são justamente as escovas para limpeza geral, para manutenção em lugares difíceis e também para conservação de peças. Então, começando com o kit primário, que seria a escova de maior tamanho. Todas as escovas são de cerdas de nylon. Claro que cada escova possui uma propriedade diferente e dureza, no caso. Essa daqui é de uso geral, então você pode limpar as áreas da sua moto, do seu carro ou da sua bike, sem que seja agressivo, como pneus, suspensão, o choque do carro, a mola ou assim por diante, sem que haja agressividade na área ou dano. E também pode ser limpa na bicicleta, limpando o quadro, tirando a poeira ou itens do tipo. A segunda escova é uma escova de nylon mais abrasivo, então é um nylon mais forte, mais duro da turma. Qual é a recomendação? Correntes, cassete, pé de vela, no caso da dentição. Na motocicleta você pode limpar a corrente ou até o radiador da moto para tirar a sujeira que estiver encrustada na parte primária, por se tratar de uma nylon abrasiva. No caso do veículo, a mesma situação. Você pode tirar a sujeira, por exemplo, da mola da suspensão do seu veículo ou também limpar o seu radiador na parte superficial, retirando a sujeira para mantê-lo sempre funcionando. E a escova menor, que ela é 3 em 1, 3 pontas, você vai pegar os lugares mais difíceis, como por exemplo na casa da bicicleta, uma limpeza de corrente mais detalhada. Na motocicleta, a mesma coisa. No caso do uso do veículo, locais de difícil acesso para limpeza. Então, no caso de suspensão ou outros locais que você queira limpar, como as rodas ou os itens similares. O kit está à disposição aqui para venda para vocês. Envio a todo o Brasil. Se precisarem de outro produto da Mucoff, terei o prazer em atendê-los. Max Bike SP, a sua bike shop na Intertante.